Aoba! Pelo que parece, o novo evento Samurai trouxe muitas novidades, incluindo a possível nova versão do Green Retrabalhado e até ajustes que podem ser feitos pra Thorn também. A gente vai conferir essa ideia e conversar um pouquinho a respeito disso no vídeo de hoje. Partiu! E se você tá bobeando e não tava sabendo dessa, o Ren Goku está de volta e disponível até 19 de julho em todas as plataformas. O evento adicionou 4 set de skins novas pra alguns operadores e até novas skins universais temáticas que tão um alastro à parte. Inclusive você pode resgatar um presente da Ubisoft, sabia? Não, não é um anticheato novo, mas indo na aba de itens recomendadas na loja em game, lá no final você vai ter um presente pra você resgatar, que vai ser basicamente um pacotinho da coleção gratuito pra você. Totalizando assim até 4 pacotinhos no final, um de graça no presente e os outros 3 com uns desafios especiais. Só que além de skins, o modo de jogo das kunais também trouxe algumas novidades, como por exemplo a kunai da Thorn, que gruda em uma superfície e ao detectar o adversário ela aciona e todo mundo já sabe o que acontece, rola uma explosão de espinhos. E a segunda kunai que é inspirada na colmeia do Grimm, então ela marca em tempo real os adversários e olha só, danifica eles de 1 em 1 segundo, tirando 25 HP de vida por vez. E pra quem acompanha o R6 há algum tempo, já sabe que os eventos sazonais eles trazem algumas mudanças que não necessariamente serão adicionadas permanentemente no jogo, mas de vez em quando acontece, então por exemplo, em 2021 a gente teve o evento Apocalipse no Outback com um map design diferente do Outback da época, só que duas temporadas depois com o retrabalho do mapa, o Outback ele recebeu uma planta diferente daquela utilizada no evento. O mesmo acontece aqui com o arranha-céu do Rengoku, que possui alguns sapões diferentes que não existem no skyscraper do competitivo. Mas fato é que a Ubisoft sempre tá testando coisinhas novas pra adicionar no game pelos eventos, eles começaram essa ideia lá em 2018 com o Outbreak pra testar se o Extraction daria certo, e testar o Warjab da Nômade com aquele monstrão boladão lá que existia. Testaram o mapa estádio no Road to S.A. e decidiram adicionar na Ranked, e dessa vez eles podem estar testando o retrabalho do Grimm, agora. Até porque faria sentido eles estarem testando essa questão de dano e tempo de efeito agora, pra dar tempo deles ajustarem as coisas até dezembro na quarta temporada, né? Pra quem perdeu a história no meio do caminho, a Ubisoft começou a bufar o Grimm, e eles disseram que fariam isso em duas partes. Com a primeira leva de mudanças chegando agora na Dread Factor, que a gente viu que o Grimm já ficou um monstro com essas mudanças, por sinal. E a segunda remessa das mudanças chega em dezembro com a quarta temporada desse ano, o que nos leva a pensar que essa segunda parte seja algo grande, que demande mais tempo e talvez até mais orçamento do projeto. Pra mim, não existe outra explicação pra essa segunda parte das mudanças, se não um Bibot que cause dano no kit do Grimm. Essa versão atual dos Bibots funciona e os buffs recentes só confirmaram isso pra gente, mas eu acho que por ir o adversário que esteja dentro da colmeia com ping em tempo real e sofrendo efeito de dano em 1 em 1 segundo, putz, isso daqui é muito meta. Então pode ser que a Ubisoft esteja testando a parte 2 das mudanças agora com o Rengoku, como eu disse, não seria a primeira vez que eles fariam isso, e em dezembro a gente recebe uma versão mais poderosa e prejudicial dos Bibots do Grimm. Outro operador que sofreu um sinalzinho de novidade de Gammas foi a Thorn. Não é novidade pra ninguém que as granadas do Resort Bloom são bem complicadas de serem utilizadas, porque você precisa posicioná-las muito bem, demanda desatenção do adversário ou combar com algum outro gadget defensor pra funcionar, e aqui no Rengoku a Ubisoft mexeu num ponto muito interessante, que é o tempo de ativação do gadget. Se vocês forem ver essa comparação entre os dois, a versão atual demora muito mais pra detectar o adversário e acionar a explosão do que a versão do Rengoku. Só que em contrapartida a Ubisoft reduziu o tempo de detecção pra quase instantâneo, e aumentou o tempo de ativação, então a granada é acionada muito mais rápida e a ativação da explosão é reduzida. E pô, pra mim essa versão ficou bem mais interessante, até porque particularmente a Thorn já passou da hora de ser bufada. E aqui eu acho que a gente tem uma possível solução bem saudável que não sana o problema, mas já ajuda. Caso a Thorn não acabe recebendo mudanças, o Macy J conseguiu descobrir o método de utilizar o Smoke com o alarme de proximidade de uma forma bem mais inteligente, que você ativa a granada de gás no lado do alarme quando ele for acionado, e faz uma armadilha muito mais eficaz e útil que as da Razor Bloom da Thorn. Eu mesmo testei em partida e funciona muito bem. Então no geral, sendo bem sincero com vocês, ainda não é certo que essas mudanças do Rengoku vão passar por definitivo pro jogo, mas como vocês sabem, a Ubisoft usa bastante os eventos sazonais pra esses testes malucos. E esses balanceamentos do Grimm e da Thorn são mudanças super coerentes com o tipo de balanceamento que a Ubisoft se propõe a fazer às vezes. A respeito do Grimm agora, eu já acho um pouco mais incerto o que vai acontecer com ele, até porque o Grimm tá num spot muito bom nesse momento e não precisa de mais buffs, eu acho. E vale ressaltar que no ano passado, em 2022, eles anunciaram o retrabalho do Thatcher, a gente passou o ano inteiro conversando e debatendo a respeito dessa mudança, chegou ali na hora H, eles cancelaram o rework porque a Mini NP tinha feito muito sucesso. Acabou que o Thatcher ficou mais blindado e menos veloz na temporada seguinte e continua a mesma coisa. Só que sem rework. Então existe sim esse mundo que eles cancelem a parte 2 das mudanças pro Grimm, eu gostaria ao menos de ver o que será feito, mas existe essa preocupação ainda sim. Mas e pra você? No seu ponto de vista, o Grimm ou a Thorn precisam receber mudanças? Se sim, essas do Rengoku fazem sentido pra você? Comenta aí abaixo no campo dos comentários que eu tô louco pra saber a sua opinião. Lembrando, claro, o Rengoku vai ficar disponível até dia 19 de julho, e se você tá meio distante do Seed, vale a pena voltar e testar esse evento. É um dos mais divertidos e originais dos últimos anos, na minha opinião. Vale aquele testezinho com os seus amigos. Mas só ele, tá? Não inventa ranking de não, senão você vai se frustrar. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pega um partilho com a rapaziada pra ajudar o crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Sertiqueira, e esse foi mais um vídeo completo do canalzinho pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho